Galera ao Virrubra, no programa de hoje você vai conferir os melhores momentos desse jogão de bola aqui na Arena Pernambuco, entre Náutico e São Paulo. Vamos conferir as imagens. TV Náutico, 100% emoção. Se preparem para as emoções de Náutico e São Paulo, mais uma partida para o Campeonato Brasileiro da Série A. O Timbu vai com tudo para cima da equipe paulista, rumo à recuperação na Série A e confira a escalação da seleção do Náutico. Número 1, Ricardo Berna. 2, Auremir. 3, William Alves. 4, Leandro Amaro. 5, Eli Carlos. 6, Bruno Colasso. A 7 é de Martinez. A 8 é de Helder Ribeiro. A 19 de Oliveira. A 10 de Thiago Real. E a 11 de Diego Morales. Esse ultimaço do Náutico. Para cima deles, Timbu. Para cima do São Paulo. Para cima deles, Timbu. Autoriza o árbitro. Comece as emoções entre São Paulo e Náutico. Aqui na Arena Pernambuco. Para cima deles, Timbu. Restaurante Pizzaria Passira. As melhores pizzas da cidade. Disque entrega. 3, 4, 2, 6, 3, 6, 4, 8. TV Náutico. 100% emoção. Vem Morales. Escola para Bruno Colasso. O chute foi desviado. É escanteio para a equipe Alvi-Rubra. Passados 6 minutos, quase 7 minutos da primeira etapa. São Paulo tem 0. Náutico também tem 0. Aqui na Arena Pernambuco. Já cobrado. Oliveira de cabeça. Salva em cima da linha o goleiro Rogério Ceri. Diego Morales toca para Eli Carlos no meio do campo. Vem Eli Carlos. Gira de um lado, gira para o outro. Ele volta para Thiago Real. Thiago Real tenta encontrar Auremi. É isso que ele faz. Auremi vai lançar essa bola na área. O lançamento na área. Escola Oliveira. Vem Thiago Real. O chute para o gol. Spalma Rogério Ceri. Bela bola, bela bola, quase estufando a rede. Escanteio para a equipe do Náutico. 12 minutos. Bola lançada na área. Quem é que sobe? Eli Carlos na dividida. Sobrou para... Olha o chute para o gol. Rogério novamente. Vem o São Paulo com a posse de bola. Vai tentar o chute para o gol. Direto para o gol. Ricardo Berna, o nosso paredão. Sai com segurança. Sai para defender essa bola. E o Náutico agora vai correr no perigo porque o São Paulo tem uma falta. Uma falta duvidosa. E vem para a cobrança PH Ganso. Paulo Henrique Ganso. Autorizado. A bola vai viajar na área. Quem é que sobe? Ela passa lateralmente e sem perigo é tiro de meta. Tiro de meta para a equipe do Náutico. A bola viaja no meio de campo. Apita o árbitro. É o final do primeiro tempo das emoções de Náutico e São Paulo. Na Arena Pernambuco, o Náutico tem zero. O São Paulo também tem zero. Galera, ouvir rubra. Intervalo de jogo entre Náutico e São Paulo aqui na Arena Pernambuco. Já já você vai conferir os melhores momentos do segundo tempo entre Náutico e São Paulo. TV Náutico. 100% emoção. Autoriza o árbitro. Começa as emoções do segundo tempo entre Náutico e São Paulo. Aqui na Arena Pernambuco. E vem Rogério no contra-ataque. Boa bola. Olha o lance. Está ele, Rogério. O chute. Autorizado. Parece que é a Derley que vai para ela. É Derley ou o Martinez? Vem Derley e o lançamento. Os palmas na barra. Vem chegando aqui no campo de ataque do Náutico. Vem o São Paulo. Armando a jogada de contra-ataque. Vem chegando com o perigo. O Náutico acompanha. Aqui que chega. Gol. Gol. Do São Paulo. Na bobeada da zaga. O São Paulo chegou livre, livre. De cara com o Ricardo Berna. Não desperdiçou. E abriu o marcador aqui na Arena Itaipava, Pernambuco. Agora o São Paulo tem um. O Náutico tem zero. Ginga de um lado, ginga do outro. Vai tentar o cruzamento. Soltou a bola, Rogério. Tentou encontrar a Oliveira. A bola ficou vazando. Não chegou ninguém para finalizar. Perde a grande oportunidade. Mas o Náutico insiste. Vem o Martinez. Descola a bola para a Derley. Fica se movimentando. Fecha toda a equipe de São Paulo. Vem Rogério. E aponta o centro de campo. Termina. A partida entre Náutico e São Paulo. Aqui na Arena Pernambuco. O placar de um para o São Paulo. Zero para o Náutico. Galera ao Virrubra. Final de partida entre Náutico e São Paulo. Infelizmente, mais uma derrota dentro de casa. O próximo jogo ao Virrubro é na próxima quinta-feira. Também aqui na Arena Pernambuco. Desta vez, contra o Vasco da Gama. Esperamos contar com a sua audiência. E com a vitória, é claro, do Náutico. TV Náutico. 100% emoção. A gente lá noto. 2 anos. 2 anos. 5 anos. 5 anos. 5 anos. E 5 anos. O que é isso?